Bom, meu nome é Camila, eu tenho 23 anos e sou de São Paulo. E eu queria deixar uma mensagem para todas as pessoas que são assim como eu, né, fofinha assim. Eu já sofri muito preconceito em vários lugares por ser assim. Já cheguei a ficar até em depressão, tomei muitos remédios, emagreci e fiquei com 70 quilos. Só que esse remédio me trouxe muitas complicações, eu tive hemorragia e quase morri. Então eu aprendi uma lição muito grande, que você tem que aceitar como você é. E que as pessoas também tem que enxergar isso, o que você é por dentro e não por fora. E essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês.